Voz, o pessoal fala isso, né? Não, você não tá dando voz, você tá ouvindo a pessoa. É jornalismo, é isso. Não é? Os caras não vem toda hora cagar regra com jornalismo? Isso é jornalismo. É jornalismo, sim. Ué, ouça. Agora, o que você não pode... O cara tá lá, fez um monte de cagada, você tá lá na entrevista e fala assim... Ô, ô gente, puxa um vídeo. Tamo junto. Ô, caralho. É, é. Entendeu? Quando eu falei com o Robinho, eu falei... Você tem que ser neutro. Você tem que ser neutro, é. Eu, eu, ele falou, você faz a entrevista? Eu falei, faço, sem problema nenhum. Só que... Eu vou perguntar tudo o que eu acho que eu tenho que perguntar, cara. É, não queira, né? Não. E ele falou, beleza, beijo. Eu só quero... Eu só quero falar, explicar. Você pergunta o que você quiser. Falei, então tá ótimo. Então vambora. Então beleza. Até, até foi foda, porque no dia que foi fazer a entrevista, era um dia que tinha vazado um áudio lá. Lembra? Lembro. Uns áudios pesados no WhatsApp. Brabo, brabo, é. E eu perguntei. Falei, o áudio. E o cara... Agora... E tem caras que você... Às vezes o cara... Pô, matou, fez o diabo. Você fica puto na hora, né? Pô, você também fica com uma sensação. Fica puto, fica puto. Só que ali, cara, você não pode ser covarde. A partir do momento que você tá chamando alguém pra fazer uma entrevista... O Gugu não entrevistou a Ristoffen, pô? Entrevistou. O Gugu não entrevistou a Ristoffen? Você tem que ser neutro, cara. Não tem jeito. Eu acho que... Eu não vejo problema nenhum. Entrevistaria fácil. Também não. Fácil. Porra, fácil. Qualquer um entrevistaria se me deixasse. Se me deixasse, não. Se tivesse oportunidade. Pra mim, zero. Agora, eu te pergunto uma coisa, Benjá. Esse teu programa só segunda, você não acha pouco, irmão? Você acha que tem que ser uma vez por semana mesmo e tá tudo certo? Nesse formato, eu acho difícil fazer todo dia. Nesse formato. Porque é complicado, cara. São muitos convidados. Conteúdo, né? É. Muitos convidados, cara. Sabe? Aquele programa pro horário que tá, eu acho espetacular, cara. Espetacular. Por quê? Porque é uma sacada. É aquilo que eu tinha falado quando a gente citou o ponto do Silvio Luiz. Tem um cara que enxerga só aquilo e tem um cara que enxerga aquilo. Ô, nós somos o último programa da rodada. Todo mundo já viu tudo. A gente praticamente não passa os gols, cara. Verdade. Não passa os gols. É verdade. A galera já viu. É verdade. A gente não passa os gols, cara. Difícil ver. Passa um ou outro ali, rapidinho e tal. Mas ali o papo é bom. Ali é muito legal, cara. É muito gostoso. O Cicinho, o cara, o Cicinho, o Sheik, os caras são animais. Não jogou porra nenhuma, mas jogou pra caralho o Cicinho. Lateral, fodido. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.